Oi galera, eu sou o Davi. Sejam bem-vindos a mais vídeos no meu canal. Hoje, eu e minha mãe jogamos a garrafa. Quem acertar, vai poder jogar o balão d'água no seu adversário. Vídeo muito legal, né mãe? Isso aí. Vamos começar com par ou ímpar pra ver quem começa primeiro. E quem acertar, vai dar a investigada no outro, hein? Ímpar. Par. Quatro é par. Davi, começa. Pessoal, vai ser três chances pra cada. E aí, a gente vai trocar se não acertar. Não acertei. Vai errar. Minha última chance. Aceitou. Então, eu vou levar a primeira investigada, pessoal. Prepara o cabelo. Uhul. Muito gelada, pessoal. E o Davi acertou a primeira já, hein? Agora é minha vez. Três chances. Molhou até eu, hein? Errou. E aí, cala na pressão. Agora não. Cala na pressão, não vai acertar. Não vai. Eu disse. Cala na pressão, não acerta. Agora é o Davi. Agora eu acerto. Vai errar. Errou. 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 Quase. Errou. Uhul. Bora, Davi. Agora é tua vez. É verdade. Está gelado. Está muito gelado, pessoal. Vai errar. Vai errar. Não, agora eu vou dar a minha figurada. Você vai ter. Errou. Só falta ele sentar agora. Colocou muito ruim. Errei tão bem. Vai lá, Davi. Agora vai. Foi bem ruim, na verdade. Muito ruim. Agora eu acerto. Não. Foi quase. Errou. 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 Não acerta mais. Não acertou. Não acertou. Não acertou. Vem, Davi. Ah, estão me roubando. Estão me roubando. Lá pelos dois. Agora é sua vez, Davi. Estão me roubando. Não gostei. Vai errar. Vai errar. Confia que agora vai, pessoal. Mais uma tentativa. É a última, hein? Um, dois, três e... Quase. Agora não. Não sei agora. Muito alto, Davi. Muito alto. Quase. Agora vai. Vai pro chão. Agora eu acerto. Será? Quase. A última, hein? Você acertou. Acertou. Agora sim. Tá começando a ficar legal. Agora é minha vez. Vamos ver, Davi. Errou. Ih, não vai me acertar. Não acerta mais. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Eu disse. Vai errar. Agora vai errar. Errou. Pessoal, deixa um like. Se inscreva no canal aí, hein? Vem aproveitar a brincadeira com a gente. Vai, Davi. Sua vez. É mesmo. Vamos aos 5 mil inscritos. Estamos rumo aos 5k de inscritos, hein, pessoal? Se inscreve aí pra eu estar nos ajudando. Minha última chance. Vai errar. Uau. Ah, errou. Minha última chance. Davi vai errar. Erei por pouco amanhã. Uuuu. Mais uma no Davi. Agora é a vez do Davi, pessoal. Agora vai. Acertou tão bem. Agora vai. Pegou com a mão. Não foi, Davi. Ah, agora sim. Foi? Agora é minha vez. O Davi acabou de me dar uma bexigada. E tá muito frio aqui, pessoal. E eu vou acertar agora, hein? Não falei, Davizinho? Vamos tomar mais uma, então, hein? Um, dois, três e... Errou. Já. Bom que eu sou de boné, tá protegendo bastante. Bora lá, Davizinho. Que a gente só tem mais duas bexigas, pessoal. Segunda tentativa aí. Errou. Foi quase, hein, Davi. Primeira. Segunda é a última, hein? Agora vai. Quase. De primeira. Agora vai. Agora engajei. Agora. Então, vamos lá. Um. O Davi tá bem pesado, hein? Dois. Três e... Davi me deu um banho, pessoal. Agora é a última bexiga e eu vou acertar. Vai, nada. Vou. Deixa o like aí, hein, pessoal. De primeira também, a última bexiga e o Davi vai levar a bexigada, pessoal. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Já. Uh! Uh! É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal, né, Davi? Sim! E até o próximo vídeo. Tchau!